Vais-te embora Podes levar o que pertence a ti Vais-te embora Podes levar o que pertence a mim Vais-te embora Leva contigo o que te apeteceu Vai-te embora Mas deixa a minha razão de viver Não me leves Podes ficar com as joias O carro A casa Mas não fiques com ele E até as contas do banco E a casa do campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto E dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo da vida E o mais que consiga Mas não fiques comigo Vais-te embora Podes levar daqui Tudo o que eu vejo Vais-te embora Eu nem partilhas Vou querer fazer Vai-te embora Leva o que tinhas E o que hoje tens E o que hoje tens Vai-te embora Até prescindo Da comunhão de bens Mas não leves Essa coisa mais querida Que é dos dois Não posso negar Mas fui eu Quem lhe deu mais na vida E é comigo Que ele quer estar Podes ficar com as joias No campo A casa Mas não fiques com ele E até as contas do banco E a casa do campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto E dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo da vida E o mais que consiga Mas não fiques com ele Vai-te embora Mas não fiques com ele Mas não fiques com ele